E o teu processo de criar, de alguma maneira, lançou mão, tem lançado mão da tecnologia? A gente tem uma sessão aqui que se chama Tecendo Texto, em que você fala um pouco sobre os seus processos criativos, como é que você escreve o romance, o conto, os variados gêneros. Conta para a gente um pouco como é que acontece essa oficina, esse labor. Estou falando oficina porque me lembrei muito do poema formalística da Adélia Prado, quando ela faz essa referência, o escritor que se levanta pela noite para escrever. Desenvolve um pouco para a gente. É um processo extremamente analógico, esse meu processo criativo. Eu gosto de escrever no papel ainda, mas eu uso bastante computador já de tecer a ideia ali no... Desculpe o barulho aqui, mas daqui a pouco está uma toca aqui, mas daqui a pouco ela sai. Então, aproveitando o Tecendo Texto, literalmente tecer o texto no papel. A coisa toda começa com uma... Eu fiz, vou falando em oficina, eu vou começar do começo. Eu fiz tudo, essa coisa de escrever mesmo, vou sentar e escrever um texto, um conto, literatura, como é que eu leio. Isso ganha corpo para mim, isso ganha um sentido muito grande para mim, quando eu faço uma oficina de escrita criativa, de escrita literária, com o João Silveira Trevisan, que é um escritor que eu admiro muito até hoje, está lançando excelentes livros, ele está lançando uma trilogia recente que é lindo, a obra do João como um todo, mas esses livros recentes eu acho que recomendo muito a leitura. Essas oficinas eu fiz lá pelos idos de 2005, se não me engano, 2004, 2005, em que ele me apresenta um conceito que eu adorei e uso até hoje, que ele chama de momento poético. E que, na verdade, a coisa toda da literatura, o que ficou para mim desse ensinamento dele, começa com esse momento poético. O momento poético é qualquer coisa que aconteça na nossa vida, ao nosso redor, uma cena que você vê, uma frase que você ouve, um trecho de uma música que te pega. Comigo tem até uns desencontros, às vezes eu ouço uma música em inglês e eu entendo errado a letra. E esse entender errado me dá uma outra letra. Quando eu vou ler a letra, eu falei, puxa, não foi isso que ele estava cantando, mas isso que eu ouvi foi tão legal que eu gostei. Então, esses pequenos momentos, essas pequenas coisas, essas observações, enfim, não é nada do que a gente vê, são coisas que se apresentam pela vida. Você só precisa exercitar um pouco esse olhar, esse outro olhar, esse ver o que essa coisa está significando ali para você naquele momento. Então, para mim, começa com essas situações, essas coisas. O Equatoriais tem muitas situações assim, que se apresentaram para mim durante viagens, justamente. O encontro numa rodoviária, tem um conto que trabalha um abraço de um casal numa rodoviária. Foi um abraço que eu vi numa rodoviária, de fato. Aquela situação com o Riqueira ali, mas foi um abraço tão bonito que a coisa toda começa que o abraço mais bonito que eu já vi aconteceu numa rodoviária e o conto tem essa frase. Então, assim, começa anotando essa ideia, anotando essa coisa que apareceu na minha cabeça a partir desse momento poético, dessa coisa que eu vi. E daí eu me debruço sobre isso, sobre o que foi isso que eu vi, por que isso me chamou atenção, o que estava ali. E é engraçado que isso é quase... Eu acho a metáfora boa porque tem coisas na nossa cabeça, né? Tem umas coisas que ficam orbitando ali e a gente não sabe muito bem por que está lá. E, no geral, a gente não dá muita bola para aquilo. Mas, para mim, acontece que quando eu capturo uma coisa dessa, eu sou capturado por uma situação dessa e começo a me debruçar sobre aquilo ali, anotando, inclusive anotando mesmo essa ideia manualmente, ou no computador, enfim, escrevendo isso, dando corpo físico para essa coisa que eu vi, é como se alinhasse algumas dessas coisas que estão flutuando ali, orbitando ao redor da cabeça, alinha, alinha, tem coisas ali e você entende, ou pelo menos eu entendo, ou tiro daquele fato, o que eu estou querendo dizer com aquilo, no que aquilo me chamou atenção. Então, aí eu começo a trabalhar, aí começa um trabalho, de fato, de criação literária mesmo, aí é a da oficina mesmo, a coisa do trabalho manual. Essa metáfora é linda, desse poema é lindo. Mas de sentar mesmo e trabalhar o texto, aí começar a trabalhar o trabalho da criação literária mesmo, de como é que se estrutura isso, o que é isso que eu estou querendo dizer, como é que eu digo isso que eu estou querendo dizer, que história é essa que eu quero contar, e como eu vou contar essa história, em termos de forma, o conteúdo e a forma dessa história. E aí é um trabalho mesmo de sentar no computador e ir se pesquisando, pesquisando aquele texto, elaborando aquilo e se pesquisando a si mesmo em relação àquilo que está acontecendo. O que eu acho engraçado é que é um trabalho extremamente simples, se você parar para observar, é alguém escrevendo alguma coisa, isso é a história da própria humanidade. Mas é um trabalho que, para mim, tem muitas camadas. Tem essa da observação, tem essa da criação, tem essa que é muito lógica, intelectual, de você construir um enredo, de você fazer esse mecanismo funcionar também, porque o texto precisa funcionar. Acho que Clarice Lispector só tem uma em que ela faz aquela coisa funcionar e você não entende como aquilo aconteceu, mas acontece e você é totalmente levado por aquilo. Aqueles livros dela, o Paixão segundo GH, que é um livro que eu adoro, eu vou abrir um parênteses aqui, eu estou citando essas coisas todas porque eu sei que é um público escolar que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente, e eu acho legal trazer essas referências. Não é uma coisa aqui pedante que eu estou citando coisas, não. É que eu gosto de trazer esses nomes, trazer esses títulos, porque às vezes as pessoas só precisam ouvir isso. Eu falo, poxa, deixa eu ver isso aí que ele falou. Mas, enfim, voltando à Clarice, que consegue escrever um romance fenomenal a partir de uma ação mínima. Então, o trabalho literário também tem esse trabalho lógico, de como é que eu estrutura essa ideia, de como é que eu faço essa coisa virar um conto, como é que eu faço essa coisa virar um romance. E aí, como você perguntou do romance, do conto, eu acho que cada um tem os seus desafios. São gêneros... Eu gosto muito dos dois, por óbvio, eu gosto muito dos dois gêneros, mas eles são bem diferentes entre si, e para mim, pelo menos, como eu encaro um conto, como eu encaro um romance. E cada um deles tem os seus desafios, e eu acho que, na verdade, cada texto que a gente escreve tem o seu próprio desafio, que é tirar esse... Como diz o Piva, o Roberto Piva, que é um poeta maravilhoso também, é chegar no caroço da verdade daquilo, desse momento poético, é chegar no caroço da verdade desse momento poético. O que é isso que eu estou querendo dizer? como é que faz isso acontecer? É um trabalho, é um trabalho, não é exatamente simples, não é exatamente glamouroso, mas é um trabalho tão legal de se fazer, cara, eu gosto muito.